Agora, de qualquer jeito, e como Charles não ia descer, Tony ia trazê-lo para baixo. Ei, não, não! O que você está fazendo? Ele foi e cortou o cabo hidráulico. Poxa! Ei! Em segundos, a carreira do Tony de agiota já era. Ora, ele era um agiota, não um operador de plataforma tesoura. Quando ele cortou o cabo hidráulico, o peso inteiro da plataforma são toneladas de metal e aço. Exabou e esmagou seu pescoço, esmagou a traqueia, cortou o músculo, esmagou o osso, rompeu a artéria carótida que vai para o cérebro e depois partiu a coluna cervical. Ele morreu por falta de sangue, sem enervação do cérebro para o corpo, morte em Santânia. Tony era um cara durão quem prestava dinheiro. Você não retorna minhas ligações, tá bom? Mas quando foi hora de cobrar, Tony ficou tão irado... Ei, o que está fazendo? ...que acabou. Perdendo a cabeça. Forma de morrer 594. Age, idiota. A seguir, um teste sexual dá errado. E... Alô? Celular e cinema não se misturam. E você? Mil formas de morrer. Nenhum enfrentamento é mais violento do que o de um homem que não tem nada a perder contra outro que já perdeu tudo. O que realmente as nossas vidas são? Pois é. Eu não sei se nossas vidas são boas ou ruins. Mas estamos vivos. E viver significa entender a morte pelo que ela realmente é. Um descanso eterno muito merecido. Ah, e você, meu amigo? Você merece ter isso. Porque, francamente, essa experiência dolorosa que você está tendo, ela não ajuda em nada. Você parece perturbado, vazio, forçado a viver dia e noite. Ah, vamos. Me ajude a ajudar você. Vamos, meu amigo. Deixa eu ajudar você. Não perca a sessão Fiat de Cinema. Sábado, às 22 horas, no Space. Um oferecimento Nova Estrada. A única cabine dupla com três portas. Uma cidade será isolada de tudo. Estamos presos. De onde veio isso? Não tenho a menor ideia. Isso é uma ameaça? Está protegida. E isso é só o primeiro dia. Da Amblin Television. Baseado no livro de Stephen King. Ninguém entra, ninguém sai. Under the Dome. Na TNT. 31 de julho de 2003, Betesda, Maryland. O Dr. Steldes era um brilhante virologista que praticamente vivia no laboratório. Cinco dias. 39. Ele e sua assistente, Deirdre, trabalhavam numa vacina nova a meses. Bom, está... 34. Pescoço limpo. Recentemente, eles fizeram uma nova experiência. Bonito relógio. Quer parar? O que foi? Sabe o que quer isso? Eu consigo ver. Bom movimento bilateral. Sistólica grau 3. Deirdre estava ansiosa para continuar a pesquisa. Talvez possamos nos ver de novo no fim de semana? Contudo, o Dr. Steldes tinha uma opinião diferente sobre a descoberta deles. Está acabado. Tá, só trabalhamos juntos. Não acabou. Steldes terminou e voltou para sua vida. E sua esposa. Sua madia! Eu posso te destruir! Mas nem o inferno tem a fúria de uma assistente rejeitada. Vou destruir tudo no que trabalhou! Seu estúpido! Deirdre pegou a azida de sódio, um composto inorgânico altamente volátil. Na presença de água, se converte em azida de hidrogênio. A azida de hidrogênio é sua forma tóxica mais potente, que pode reagir violentamente. Na presença de metais, pode até detonar e realmente se usa como detonador de bombas. A pia de metal estava cheia de água e produtos químicos. Quando o fraco explodiu, Deirdre ficou imersa numa nuvem de gás tóxico letal. Ele cauterizou a pele de seu rosto. E depois atacou seus pulmões. Nesta circunstância, com a exposição à inalação de azida de sódio, ocorre a queima das vias aéreas, resultando em inchaço das mesmas e fluido se acumulando nos pulmões. Certamente a morte foi por falência respiratória. Deirdre não conseguiu se controlar. Eu posso te destruir! Não conseguiu esconder seu ciúme. E então a coisa toda explodiu em sua cara. Forma de morrer 405. Ciúme explosivo. 12 de junho de 2009. Cincinnati, Ohio. Era fácil odiar Janice. Alô? Ela falava sem parar no celular. Com licença. Não importa onde estivesse. Espero, o celular tocou. Alô? E nem ligava se incomodava alguém. Tá, tá certo. Eu vou ao cinema agora. Tá bom. Eu sinto muito. É, pensa em mim. Tá. Tagarelar no celular dentro do cinema fez tela uma candidata não ao ódio. Shhh! Puxa vida, é só um trailer. Mas há um homicídio. Com licença. Licença. As pessoas levam o cinema muito a sério hoje em dia. Ir ao cinema é caro. E se estragam, as pessoas ficam bravas. Com certeza acontecem brigas no cinema. Quase sempre por alguém incomodar outra pessoa durante o filme. E bom, normalmente, ahm, celulares estão no centro da briga. Alô? Finalmente, um dos espectadores ficou de saco cheio. Shhh! Quieta! Queremos assistir o filme! Não consegue assistir? Então grita comigo! Mesmo que ele estivesse armado, Janice continuaria falando. Nada podia detê-la, exceto... Alô? Preciso de outro braço. Shhh! Você também. Que chatice. Tudo bem, vou sair. Era na terça. Não. Seu próprio celular. A bateria de lítio tem dois lados. Ânodo ou positivo e cátodo ou lado negativo. Eles são separados por uma fina folha de polímero. A bateria de Janice estava com defeito e tinha pedaços de metal flutuando no líquido eletrólito, o que criou um curto-circuito. Isso resultou num escape termal que acabou causando uma explosão. Fragmentos de plástico e metal entraram no seu ouvido. Passaram pelo ouvido interno e se alojaram no seu cérebro. Houve hemorragia cerebral e ela perdeu a consciência imediatamente. Minutos depois, ela estava igual ao telefone. Desligada. Forma de morrer 327. Celulada. It's original. It's original. Certo, crianças. Ninguém fala assim comigo. Vamos fazer um show. Ação. Temos um pirata voador que bateu e sangrou. Vamos fazer chover granito. Um mano que vai ter uma dor de barriga gigantesca. Piromaníacos são sempre divertidos. Um sorveteiro que trafica drogas. Por que não? E vamos finalizar com um duelo. E uma tragédia grega. Qual é o nome disso? Próximo episódio de Mil Formas de Morrer. Atenção. As mortes apresentadas nesse programa são reais e extremamente gráficas. Os nomes foram alterados para proteger as identidades dos falecidos. Não tente reproduzir nenhuma das ações mostradas aqui. Você vai morrer. A morte está em toda parte. A maioria de nós tenta evitá-la. Outros não conseguem sair da frente dela. Todos os dias travamos uma nova batalha com germes, toxinas, ferimentos, doenças e catástrofes. Existem várias formas de acabar morto. O fato de conseguirmos sobreviver é um milagre. Porque cada dia que vivemos... Enfrentamos Mil Formas de Morrer. 16 de março de 1999, Boyce, Idaho. Não há imensidão que o meu amor não vença. É preciso talento e dedicação para se tornar um bom ator. O ensaio deveria ter começado a uma hora. Nosso pirata atarracado não tinha nenhum deles. Mas não precisava disso. Errado. O ensaio começa quando eu chego. E se não está bom para você, vai comprar sua própria companhia de teatro. Franklin era um quase bilionário da internet aposentado aos 37 anos. Traga um equipamento. É hora de voar. Ele se entretinha protagonizando as próprias produções. No fundo, essa pessoa sabe que jamais conseguiria aquele papel. Então, ela compra o papel. Narcisistas tendem a rejeitar medidas objetivas sobre eles mesmos e o mundo em torno deles. Eles são atraídos pelo palco. Precisam de aprovação. Franklin acreditava mesmo que sua carreira artística poderia decolar. Tira isso do meu traseiro! Mas primeiro, precisava sair do chão. O suporte era feito para aguentar 80 quilos. E o nosso porco-pã estava no 102. Esse é um cara pesado. Ele colocou muito peso no cabo. Ele partiu e saiu voando. Você tem um sistema inteiro correndo para conseguir acompanhar até a própria velocidade. O cabo está indo na sua direção como um chicote. E agora ele tem pontas. É um cenário para a morte. O cabo partido chicoteou o ar a 1.100 km por hora e cortou a jugular do Franklin de uma vez. Ele sangrou até a morte antes que os ajudantes de palco pudessem soltá-lo. Crianças, a lição é a seguinte. Dinheiro não é tudo. Ter bom senso o suficiente para não decidir ser o astro da sua produção e voar até se matar... Não tem preço. Forma de morrer 615. Morte Beth. 22 de junho de 2009. Moscou, Rússia. Tina e Sasha são prostitutas russas que trabalham para um cafetão cretino chamado Dmitry. Ele as mantinha trancafiadas até que os serviços delas fossem necessários. Não importa em que país você trabalhe, prostituição é sempre igual. Tá, vem. Eu tô com pressa. Nem senta que você é a próxima. A natureza do cafetão é conseguir dinheiro. O resultado final é um cifrão. Acordamos pensando em mandar a garota sair para ganhar mais. Aqui nos Estados Unidos, onde a mulher escolhe ficar com a gente, ela tem liberdade para ir e vir. Acho que na Rússia é uma situação muito, muito mais forçada. Era a vez de Sasha receber o cliente. Mas antes que Dmitry entrasse no carro... A tempestade mais bizarra da história da Rússia caiu pesado no cafetão abusivo. Dmitry acabava de ser vítima de uma experiência de semeadura de nuvens que deu errado. O governo recorre à semeadura de nuvens para alterar a taxa com que a chuva é produzida. As duas substâncias mais comumente utilizadas são o gelo seco e o dedo de prata. Eles fazem a água líquida congelar no contato. A Rússia estava no meio de uma seca terrível. O governo estava tão desesperado que tentou uma técnica nova, jogando cimento de secagem rápida na mistura. A teoria era que ele auxiliaria o processo de formação de cristais de gelo. A experiência foi um fracasso. Casas, carros e o crânio de Dmitry foram devidamente amassados por pedaços de concreto ao invés de chuva. A morte estranha e improvável de Dmitry só prova uma coisa. Mesmo em Moscou, as coisas são duras para um cafetão. Forma de morrer 368, nublado com possibilidade de bancadas fortes. A seguir... Quem tirou em você? Um gangster explosivo. Ah, inferno! E... Um soveteiro traficante entra numa gelada. Mil formas de morrer. 25 de agosto de 2008, Albuquerque, Novo México. A vida de gangue em Albuquerque não é brincadeira. Como uma cidade de entrada para os ilegais. Acorda! A taxa de violência criminal é alta. Vamos lá, ele tem que ir ao médico, cara. A única pessoa a quem esses meliantes podiam recorrer... Era um cara conhecido como Sr. Pontos. Vai, entra! Podem entrar. Um médico que perdeu a licença depois de fazer sexo com pacientes anestesiatas. Vem aqui, isso! Vem! Esses membros de gangue não querem se envolver com hospitais e polícia. Então, eu sou o cara. Eu lido com tiros, lacerações, com facadas. Eu vi um cara vir aqui com a mão toda amassada. Eu faço um trabalho muito bom. Enquanto eu fizer um bom trabalho, ninguém se mete comigo. Vai, cara. Preciso do meu brother vivo ou você não ganha nada. Rala a boca e deixa eu fazer o meu trabalho. Vai dar uma de louco pra cima de mim e ninguém fala assim comigo. O que você tá fazendo? Você apagou o médico. A gente mesmo faz. Me dá aquele tubo, mano. Relaxa. Eduardo já tinha visto muitos episódios de ER. Se o Sr. Pontos podia enfiar um tubo na garganta de Henrique, por que ele não podia? Tá indo, cara. Tá indo. Liga aí. Liga a máquina. O que você tá fazendo aí? Não sei fazer isso funcionar, cara. Qual é o problema? O que está rolando, cara? Ah, inferno! Por isso. Vamos nessa, cara. Intubações esofágicas são erros relativamente comuns nas mãos de pessoas não treinadas. Isso porque o esôfago fica bem atrás da traqueia, onde o tubo deve entrar. Diferente do pulmão, o estômago não consegue expulsar o ar. Se você não tirará tempo, o estômago explode como uma bexiga. Henrique achou que entrar nesse país e viver uma vida de crimes era uma boa ideia. Você apagou o médico! Ei, Henrique, isso se chama situação... Explosiva. Forma de morrer 895 Gangue Explosiva. 6 de julho de 2005, Burnside, Kentucky. Richard não era um campista comum. Ele era um cara solitário que ia para o meio do mato para aliviar a tensão. Mas ele não relaxava observando jovens fazendo sexo. Richard era um piromaníaco. Piromaníaco é tida como um transtorno de controle de impulso. Tem a ver com se livrar do estresse. Incêndios criminosos, por outro lado, são por ganhos financeiros. É um fenômeno diferente. Piromaníaco tem a ver com excitação. Muitas vezes envolve um forte alívio de tensão sexual. Richard costumava alimentar a perfeição compulsiva incendiando as latas de lixo do vizinho. Agora ele queria ir mais além. Porém, Richard não era somente um piromaníaco. Ele era uma anta. Ele acidentalmente derrubou o fluido disqueiro na calça e quando a árvore acendeu, Richard foi junto. E aí vai o melhor. O fogo queimou, mas não foi isso que o matou. Com o calor extremo das queimaduras de terceiro grau, a cartilagem vai derreter e as articulações vão fundir. Ao pular na água gelada, ele entrou em choque e imediatamente ficou desorientado. Com todos esses fatores, ele não foi capaz de se salvar e, portanto, se afogou por causa dos ferimentos. A carreira de piromaníaco de Richard ardeu em chamas, mas ele não aguentou o calor e acabou submergindo. Quando é que um caminhão de sorvete não é um caminhão de sorvete? Quando ele é gerenciado por esse cara, Salvador. Sal era um traficantezinho nojento que teve uma ideia brilhante de disfarce. Ao invés de sorvetes para crianças, ele vendia maconha, pílulas e pós para os adultos viciados. A maneira mais inovadora de vender drogas que eu já vi ou ouvi falar foi o esconde-esconde. Você me paga na esquina e daí vai até a outra e pega embaixo de uma pedra. Salte os clientes fixos. Homens de negócios atrás de uma coca para o almoço. O normal? É, o de sempre. Viciados pesados. E craquelentos assustados. Hoje tem coelho marrom? Você tem dinheiro? Ele, cara. Uma das regras dos negócios. O cliente tem sempre razão. Mudei de ideia. O que foi? E dá tudo. A menos que ele esteja tentando te matar. E dá tudo. Sal conseguiu escapar de boa até fazer uma curva rápido demais. O congelador virou soltando uma nuvem de gás refrigerante. Clorofurcabono é um gás inodoro comumente encontrado em ar-condicionados e refrigeradores. Exposição em locais pouco ventilados pode causar tontura, falta de coordenação e, finalmente, perda de consciência. Nocauteado pelo CFC, Sal entrou numa árvore a 80 km por hora. Um trauma forte pode romper a válvula aórtica. A válvula aórtica abastece o coração e o corpo de sangue. Com a ruptura dessa artéria, você pode ficar sem abastecimento de sangue e isso leva à morte imediata. Sal era um traficante gelado. Hoje tem coelho marrom? Tem dinheiro? Mas quando um dos clientes se voltou contra ele... E dá tudo! Os negócios ficaram abalados. E ele virou creme. Forma de morrer 245. Creme frio. A seguir... Vida longa, majestade, o rei. Depois de uma péssima atuação, esse cara precisa de uma mão. E a palavra é grega e isso não é brincadeira. Mil formas de morrer. Rodada dupla da NBA no Space. Primeiro, o Los Angeles Clippers visita Miami para enfrentar o Heat, atual campeão. Em seguida, a ação é no Oeste, quando dois pesos pesados se enfrentam no Houston. Clippers versus Kings. Lakers versus Houston. Rodada dupla da NBA, dia 7 de novembro, no Space. Ano 2048. O índice de delinquência crescerá 400%. A ciência e a tecnologia serão obrigada a desenvolver novos filmes de segurança. Drive safely. O que levará a descoberta do conflito de almas sintéticas. Em novembro, J.J. Adams nos mostra o futuro em... Almost Human, Nova Série, na Warner. Eles são irmãos. Mesmo em traição. Mas nas jaulas, não existem famílias. Brawler. Nesta segunda. No Space. Não perca a sessão Mitsubishi de cinema. Quartas, 22 horas, no Space. Um oferecimento. Mitsubishi Pajiro TR4 é 4x4. 4x4 é diversão. No decolar.com você encontra mais de 150 mil hotéis de todas as categorias. É muito fácil reservar seu hotel no decolar.com. Ofertas incríveis de hotéis só no decolar.com. Hotel em Fortaleza, 3 estrelas, a partir de R$ 77. Hotel em Florianópolis, 3 estrelas, a partir de R$ 78. Hotel em Porto Seguro, 4 estrelas, a partir de R$ 112. O hotéis decolar.com tem sempre o melhor preço. Acesse já. Decolar.com. Capitão Philips. 6 de dezembro de 2005, Hollywood, Califórnia. Senhores, escolham suas armas. Estamos de volta a 1775. Jim é um capitão inglês. Ele está prestes a duelar com um patriota americano. Espera aí, gente. Eu estou pensando. Mas na realidade não é 1775. É 2005. Rodando. E esta cena está sendo gravada para um filme de baixo orçamento sobre a Revolução Civil. Corta. Corta. Vamos lá, gente. Estamos perdendo a luz aqui. Vamos lá. Plano B. Atenção. Samuel é o protagonista, o herói americano. Na próxima cena, Samuel deveria duelar com Jim, o inimigo britânico, e matá-lo. Ação. Vida longa, majestade, o rei. Vida longa, nossa república. Jim, dá para fazer um pouco mais de ironia e arrogância? Sim. Certo, Tom. Estamos prontos. Mas Jim não está feliz. Ele achou que ele teria o papel principal. Mas a atuação dele era tão ruim quanto a peruca barata dele. Vida longa, majestade, o rei. Vida longa, nossa república. A pequena produtora deveria ter verificado os antecedentes dos atores. Se tivesse, saberia que Jim tinha uma ficha criminal maior do que o ego dele. Ele secretamente colocou uma bola de chumbo verdadeira no cano. A morte de Samuel seria vista como acidental e o papel seria dele. A pistola de pederneira tinha um mecanismo simples. Você punha a pólvora dentro. Depois a bola em cima, independente do calibre. O cão era armado e uma faísca acendia a pólvora. Atenção. Ação. E um. Eles contaram os passos. Dois. Três. Três. Em breve, Jim estaria no trailer do astro. Quatro. Atirem. Parece que o plano saiu pela culatra. O ator invejoso cometeu um erro fatal ao carregar a pistola. Ele usou pólvora demais. Quando Jim puxou o gatilho, a pistola virou uma granada de mão letal. A pólvora em excesso explodiu o cano. Sua mão e estilhaços do cano fizeram cortes profundos na perna e rasgaram a artéria femoral. Uma pessoa que tem a mão explodida perderá sangue. Mas isso não é tão grave. Esse pobre homem morreu por causa do corte na artéria femoral que resultou em perda de sangue indo do coração para os membros inferiores e isso causou a morte. Jim estava desesperado para ser um astro. Corta longa, majestade, o rei. E mataria pelo papel principal. No final, a cena de morte foi... Oh, não! Corta! Super realista. Forma de morrer 404. Direto para a DVD Cídio. 560 a.C. Atenas, Grécia. Esta é uma história sobre um rei e um plebeu. Em 560 a.C., Falares governava o Império Grego. Périlus trabalhava com bronze. O rei vivia como um rei. Périlus queria um pouco dessa boa vida. Então, ele rezou aos deuses. Eu tenho que impressionar o rei. E Zeus respondeu. Obrigado, Zeus! Falares estava sempre em busca de novas e cruéis maneiras de torturar e matar os inimigos. Périlus tinha a resposta. Um touro de bronze em que o inimigo pudesse ser colocado, aquecido e cozido. Vapor dos fluidos corporais da vítima fariam o touro apitar, como uma chaleira. O touro de Falares era um touro bem grande, uma vez e meia o tamanho de um boi comum. E foi feito para cozinhar alguém sob pressão. A vítima era posta na barriga do touro e trancada. Daí, uma fogueira era acesa embaixo do touro, cozinhando a vítima viva dentro dele. E era uma morte horrível, lenta, dentro dessa coisa. Depois de um trabalho longo e árduo, Périlus estava pronto para exibir sua invenção. Se ele vendesse o touro ao rei, estaria com a vida canha. Mas Falares era totalmente imprevisível. Quando chegou a hora de testar a panela de pressão gigante, o rei não demorou para encontrar a primeira vítima. Guarda, segure-no! Não! Não, por favor! Não! 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 Carvão ardente colocou a chaleira na pressão. E vagarosamente aumentou a temperatura interna a um calor de assar toga de 480 graus. A 65 graus, Périlus mal conseguia respirar. Quando a temperatura atingiu os 100 graus, o corpo inteiro dele, que é 70% água, começou a ferfer. Finalmente, sua morte chegou sob a forma de um açúbio agudo. Esse homem morreu quando a temperatura dentro do touro se aproximou dos 65 graus. O ar ficou tão quente que não conseguia respirar e os pulmões estavam queimando. Nós fomos feitos de água, o sangue estava fervendo, ele explodiu dentro do touro de bronze. Périlus queria mais da fita. Eu preciso impressionar o rei. Ele tentou impressionar o rei. E acabou cozinhando no próprio caldo. E essa é a verdade. Forma de morrer 348. Morte lenta grega. 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 A morte pode te conceder uma partida bonita e tranquila Estoura a cabeça Sim, chefe Ou pode ser uma zona Como o golpista que tirou o olho do alvo Ou a aluna que deslizou escola fora Tem o filho que cavou a própria cova Um casal muito excitado que teve problemas no ar Um déspota cuja fortuna entrou por seu nariz E dois imbecis que chuparam a mangueira errada Escondam suas filhas e tranquem as portas Ocupado A morte está solta nesse episódio de Mil Formas de Morrer Atenção, as mortes apresentadas nesse programa são reais e extremamente gráficas Os nomes foram alterados para proteger as identidades dos falecidos Não tente reproduzir nenhuma das ações mostradas aqui Você vai morrer A morte está em toda parte A maioria de nós tenta evitá-la Outros não conseguem sair da frente dela Todos os dias travamos uma nova batalha com germes Toxinas Ferimentos Doenças E catástrofes Existem várias formas de acabar morto O fato de conseguirmos sobreviver é um milagre Porque cada dia que vivemos Enfrentamos mil formas de morrer 21 de março de 2003 Chicago, Illinois Você já recebeu um desses e-mails ridículos dizendo que está prestes a virar milionário? Joey recebeu E ele era tão burro e crente que acreditou Joe, como vai? Sente-se Joey já tinha transferido 5 mil dólares para cobrir supostas taxas bancárias para a TIC Um executivo nigeriano que representava uma grande corporação internacional Como sabe, taxas de exportação Mas a TIC queria mais dinheiro Já gostei de você Já descobriu o que está errado nesse quadro? Joey está para se tornar vítima de um golpe chamado dinheiro preto nigeriano Esses esquemas normalmente tem 3 ou 4 passos Quando o golpista sabe que um indivíduo caiu na rede Que já deu algum dinheiro Ele apresenta a isca Normalmente uma mala cheia de notas pretas Entre elas haverá alguns dólares americanos legítimos tingidos de preto O fraudador os mostra com um fluido mágico especial Que ele usa para lavar as notas verdadeiras E demonstrar que a mala toda está cheia de dinheiro americano O idiota é informado que as notas foram tingidas Para poderem entrar no país É uma nota de 100 dólares Sim, sim Se você está se perguntando se alguém realmente cai neste golpe As vítimas perderam mais de 9,3 bilhões de dólares só em 2009 Tá certo É Joey acaba de entregar o que sobrara da sua poupança Por uma nota de 100 dólares Ou um papel tingido valendo 5 dólares E uma garrafa inútil de líquido mágico Vai limpa-las agora Por que não faz isso? Ou melhor, uma garrafa vazia de líquido mágico inútil Não se preocupe, eu cuido disso, eu cuido disso Eu te trago uma em 24 horas Joey podia ser bobinho, mas não era totalmente burro Ele esfregou outra nota e descobriu que tinha sido enganado Abra, abra, abra a porta Abra a porta Ei! Quando a porta bateu no homem, o gancho de metal perfurou seu olho e fraturou sua órbita ocular Causando danos ao lobo frontal Isso fez com que ele tivesse uma grande hemorragia no cérebro Causando a sensação de suas funções autônomas, matando-o na hora Abra a porta A morte do Atik deveria servir de lição a todos os Joys da vida Fique de olho no seu dinheiro Forma de morrer 894 Olho no dinheiro 10 de outubro de 2006, New Britain, Connecticut Há muitas maneiras de cursar a faculdade Marshall fez isso dando duro Alô? Kate fez isso dando duro no Marshall Por acaso? Ah, sim, sim Está com o trabalho que ia fazer pra mim? Perfeito, obrigada, querido Eles estavam na mesma classe de química e Kate Deu um jeito de fazer par com o nerd inteligente Cloreto de hidrogênio e amônia É uma reação exotérmica O que é uma reação exotérmica? Produz calor Ah, legal Kate sabia tudo sobre gerar calor Ela podia acender o sexualmente inexperiente Marshall Como um bico de búlsen É muito fácil excitar um homem Desde que ele veja Algo que eu excite No decote de uma mulher Num traseiro bonito Ou num belo par de pernas Sua pressão sanguínea sobe Seu coração dispara E... Ele libera testosterona É a mesma coisa que ele vai sentir Ao ver um carro muito bonito E ele vai querer experimentar Para ver se é bom Quantos mais a gente vai ter que fazer? Tem muitos Kate estava para aprender uma valiosa lição de química Eu preciso ir É pra sua nota Não exiba seus predicados Quando seu excitado colega Está misturando amônia Com um ácido hidroclorídrico A nuvem tóxica de gás Fundiu as lentes de contato Aos globos oculares dela Ela olhou com os olhos machucados E viu a salvação borrada A estação de lavagem de ódio Ela escorregou no chão encerado E quebrou uma vétebra na coluna cervical Um ferimento nessa área em particular Iria imediatamente cessar a função respiratória A pessoa pararia de respirar Todo o controle cerebral seria perdido E a morte seria instantânea Kate tentou fletar para passar de ano Preciso ir É pra sua nota E no fim Ela passou desta Para melhor Kate Forma de morrer 270 Lente de contato permanente A seguir Estoura a cabeça Um déspota africano explode pelo nariz E se você tem de ir Tente ir Mil formas de morrer 17 de setembro de 2002 Harrisburg, Pensilvânia Se acontecer de você vir um cara com jeito de louco Carregando uma pá no meio de um cemitério em plena noite Dificilmente ele será o coveiro Seu canalha safado Dá um oi aí pro Doug Cuidou de si mesmo, né? Doug é um ladrão de túmulos Mas só esta noite E a tumba que ele está roubando É do seu irmão Jim Seu filho da mãe Jim foi sempre o filho predileto E ficou com todo o dinheiro quando os pais morreram Cuidou de si mesmo, né? Isso nós vamos ver Quando Jim morreu Ele deixou tudo pra seu cachorro Um patrimônio grande pode separar uma família Se a pessoa que morreu tenta controlar seu dinheiro da tumba Isso causa uma tremenda dificuldade emocional Existem muitos milionários que falam em deixar quase todo o dinheiro Pra caridade Assim seus filhos acabarão não brigando entre si As entidades ficarão com a maior parte Doug não estava interessado no Jim Filho da mãe avarento Ele queria todas as joias caras com as quais Jim pedira para ser enterrado Um relógio de 30 mil dólares E 100 mil em anéis Um dos anéis estava preso Então Doug também levou o dedo O que tem mais? A ovelha negra finalmente teria parte da riqueza da família O que mais? Mas cometeu um grave erro Ele cavou perto demais da lápide O peso do monumento quando desabou Esmagou o crânio dele Seus pulmões não conseguiram se expandir Porque tinha muita pressão sobre a caixa torácica Os músculos não suportaram essa força Para expandir seus pulmões E ele basicamente sufocou E acabou morrendo Doug era o marginal da família Mas no fim Ele e o irmão se deram as mãos E o rosto E o peito Forma de morrer 427 Saque de sete palmos 14 de dezembro de 1992 Serra Leoa Serra Leoa Conhecida por seus ricos depósitos de diamantes E seus déspotas E Tomo Era dos mais impiedosos Leva ele pra trás Estoura a cabeça Sim, chefe Não Não Tomo mandou executar um contrabandista de diamantes E roubou todas as suas pedras Ele comemorou com uma bela carreira de Brawl 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 É cocaína misturada com pófora É o estimulante preferido na África assolada pela guerra Ela tem um efeito único porque a pólvora contém nitroglicerina A nitroglicerina é um medicamento usado para a dor no peito E os efeitos colaterais da cocaína Como dores no peito Ou algum tipo de manifestação cardíaca Podem diminuir com o uso da nitroglicerina De certa forma é um coquetel Para alongar o prazer e prevenir tais efeitos Tomo estava indo com tudo Cheirando uma fileira atrás da outra Cheirar estava fazendo Tomo sangrar Mas não na mistura de pólvora e coca O saco de diamantes que ele abriu na mesa Deixou uma camada fina de pó de diamante E cristais afiados quase invisíveis O efeito entorpecente da cocaína Impediu Tomo de sentir as milhares de facas Microscópicas de diamante rompendo suas artérias Furando seus pulmões e chegando em seu coração Os cacos minúsculos abrem caminho pela mucosa nasal Até os pulmões e quando entram na circulação Podem lacerar qualquer artéria Especialmente artérias coronárias Que suprem o coração de sangue Isso resulta em hemorragia cardíaca e morte cardíaca Tomo o déspota matador e cheirador de coca com pólvora Aprendeu uma bela lição Diamantes não são para sempre Estar morto, sim Forma de morrer 465 E aí, tomou? 2 de novembro de 2006, Rickmont, Virginia O que dá em certos casais num avião? Parece que assim que chegam aos 30 mil pés Eles acham que é hora de dar um show de sexo ao vivo Darren e Bernice não ligavam para os outros passageiros Com licença, licença, podem ser mais discretos, obrigada Bernice era a maior vadia Ela contava nos dedos lugares onde não tinha feito sexo Eu quero tomar um... Quer ser membro do clube de milhagem sexual? Clube de milhagem sexual? Um jumbo era um deles Clube da milhagem sexual significa fazer sexo no banheiro de um avião E mesmo sendo estranho, tudo bem para a companhia aérea É nojento? É, um pouco Não é ilegal fazer sexo no banheiro Não temos como provar que estão fazendo isso mesmo Ocupado? É diferente se decidem começar a fazer na cadeira, no meio da cabine Aí é conduta indecente E você pode ir preso por isso Se estiverem no banheiro, deixamos Que se divirtam Sexo selvagem em banheiro de avião requer habilidades de contorcionista Isso, aí mesmo Justo quando Darren estava pronto para dar a tacada final A luz do cinto acendeu O avião entrou numa zona de alta turbulência A turbulência causada por ar se movendo com rapidez e o avião passa por ele Imagine pegar subitamente um vento lateral de 320 km por hora Isso vai acabar levando o avião para cima e para baixo enquanto passa por ele De repente o avião caiu violentamente Mas os corpos dos dois ficaram no lugar Suas cabeças bateram no teto O pescoço do Darren se partiu E o cérebro de Bernice sacudiu dentro do crânio como se fosse uma bola Os dois morreram no arco Um sábio ao lhe perguntarem se sexo era súdio respondeu Só quando é feito direito Não, não está tudo certo Darren e Bernice escolheram o lugar errado Na próxima vão para o quarto Não para o banheiro Forma de morrer 95 Morte nas alturas A seguir Dois pilantras e um caso sério de gás E Um soldado da segunda guerra se estoura com o passado Mil formas de morrer Em novembro, uma cidade será isolada de tudo Estamos presos De onde vem isso? Não tenho a menor ideia Isso é uma ameaça? Está protegida E isso é só o primeiro dia A nova série do TNT Baseada no livro de Stephen King Under the Dawn Amanhã no Space Eu sou de Ezequiel Sapocznik Tenho 35 anos e sou de Chubut, Argentina Meu nome é Tobias de La Barra Tenho 34 anos e sou de La Pampa, Argentina Um medo Com gusanos É como que me pongo muito nervioso O medo de que me toque uma etapa com tiburones Me dá quickie Uma virtude que tenho É analizar tudo antes de actuar Ante situações de muito estresse É como que elijo tranquilizarme Uma virtude de Tobias, meu companheiro Sabe escutar e, aparte, é boa pessoa Ezequiel tem uma virtude que é acelerado Enseguida saltam Atolondrado, a vezes apresurado Vivo um pouco distraído Na semana passada perdi o pasaporte E encontramos de casualidade Uma pessoa tirada na rua Bom, trataré de que não exista isso na carreira Nos conhecemos estudando o professorado inglês Hace anos 10 anos, 12 anos O fundamental para a carreira É entendermos, respeitarnos Darnos os tempos E estar atentos Atentos a tudo o que vem Não se trata de fortaleza física Creemos nós Sino de calcular, de pensar E de decidir em calma Físicamente não somos os melhores Não, não, de fato não é nosso melhor momento Temos lesões, temos algo, mas... Eu acho que o coração, a força, a garra Que vamos colocar Vai suplir essas coisas que não temos Nos vemos em Amazing Race Com o leitor PagSeguro Dual Você recebe pagamentos de cartão de crédito No celular onde estiver Sem mensalidade ou taxa de adesão Bom para o Paulo Taxista Que recebe do Jorge Vendedor Que recebe do Pedro Logista Que recebe da Lourdes Dona de salão de beleza Que recebe do Paulo Do Jorge Do Pedro Peça o seu Ligue ou acesse PagSeguro é do UOL Numa casa que tem TV por assinatura Jovens e crianças se divertem Com uma programação feita para eles A mãe se emociona com um filme romântico E o pai vibra com mais um gol do seu time TV por assinatura é assim Muita informação, conhecimento e lazer Com tecnologia e liberdade de escolha Tudo para reunir a família Com conforto, tranquilidade e segurança Pelo menos até a pipoca acabar TV por assinatura A diversão está em casa 24 de agosto de 2007 Atlantic City, Nova Jersey O que temos aqui? Uma dupla de patifes azarando uma gostosa? Pior que isso Zeke e Lailo estão com um plano novo Roubar gasolina de carros estacionados O preço flutuante do combustível Criou uma oportunidade de mercado negro Para pilantras como esses Existe um bom mercado para gasolina roubada Em que as pessoas levam caminhões-pipas vazios Recipientes grandes Para um posto de gasolina E usando mangueiras Puxam a gasolina dos tanques Embaixo do posto Operação como estas Podem dar milhões de dólares De lucro Mas os dois pés de chinelo Pensavam pequeno O sifão funciona Ao se enfiar uma mangueira no tanque E sugar para criar pressão negativa O problema era que eles Engoliam mais gasolina Do que roubavam Deve ter um jeito melhor De fazer isso Traga aqui Vamos O jeito melhor Apareceu na forma De um aspirador De pó industrial De 100 litros Liga o bichão É isso aí Parece que o sistema De sifão deles Precisava de um arranjo Quando a gasolina Entrou no aspirador Seu ventilador elétrico Criou uma faísca E os dias de sugar gasolina Se acaparam Os estilhaços da explosão Vêm em altíssima velocidade Diretamente no rosto E na cabeça Entram pelo crânio Dentro do cérebro Você terá hemorragia imediata Dentro dele Depois a pressão cranial interna Vai subir Causando morte imediata Zeke e Lylon Sugavam o que podiam E acharam que um aspirador Ajudaria Liga o bichão No fim eles não passavam De dois Paspalhos Forma de morrer 180 Sugar e explodir 11 de abril de 1945 Nuremberg Alemanha É 1945 E a segunda guerra Está chegando ao fim Os americanos Estavam fazendo O que faziam de melhor Acabando com nazistas Esse cretino da SS Resistiu bem Mas não era páreo Para uma boa bala americana Na cabeça Mas o alemão não morreu 50 anos depois Ele estava vivo E bem Morando numa boa Como cidadão americano No Brooklyn Em Nova York Conheça o Dieter Depois da guerra Ele se ligou A uma rede clandestina Nazista Chamada Odessa Não está tão ruim Em 1946 A Odessa foi criada Mas havia outras redes Do gênero Formadas antes Do fim da guerra Muitos da Schutzstaffel Ou SS Foram realocados Para a América Latina E ali eles podiam obter Novas identidades E podiam emigrar Para qualquer lugar Isso aqui é uma porcaria Maldição Gertrude Mesmo após Todos esses anos Dieter ainda era Um osso duro De roer Não tem leite Suficiente aqui Mas o senhor racista Foi feito uma fera Pegar leite Na geladeira Eu faço igual Todo dia E não voltou mais Como você faz Uma coisa dessas Comigo Quando Dieter Levou o tiro A bala penetrou Em seu crânio E parou ao lado De uma artéria Importante no cérebro Por 50 anos Ela esperou Para terminar O serviço A batida Na cabeça Finalmente Cumpriu Seu papel Era um importante Vaso sanguíneo Ao lado da bala Quando este homem Foi atingido De novo Na cabeça A bala Se desalojou E rompeu O vaso sanguíneo Isso afetou A função cerebral Causou sangramento E ele morreu Dieter achava Que tinha enganado A morte Mas o antigo nazista Não fazia ideia De que a morte Era tão paciente Quanto a bala Em sua cabeça Ela só estava Seguindo ordens Como você faz Uma coisa dessas Comigo Forma de morrer 744 Errudicado Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.